Eu queria falar com vocês o seguinte, por acaso você já pensou, já analisou na sua vida e como que é feita a divisão de cálculos para cobrar sua energia elétrica? Você sabia que lá no site da CEMIG está escrito isso, de como que faz esse cálculo? O próprio site está. Pois é, eu fiz esse vídeo justamente para mostrar isso para vocês. Não é verdade? Então, continue vendo o vídeo aí que você vai ver como que é feito isso, tá bom? Vamos lá, continue vendo o vídeo aí. Muito bem, muito bem. Quero mostrar para vocês o seguinte, olha. Eu estou aqui no site da CEMIG e queria mostrar para vocês uma coisa interessante que tem no próprio site da CEMIG. Quem tem aí, entra no site para ver contas, né? Eu tenho aqui a minha conta. Essas aqui são minhas contas de luz. Nessa aba aqui, você pode enviar sua conta por e-mail. Nessa aba aqui, você baixa a conta em PDF. E tem um negócio interessante aqui que chama Composição Tarifária da Luz. Você clica nela, olha. Vai para ver que interessante vai aparecer aqui, olha. Aí, olha. Ih, passou a demorar mais. Está vendo? Está tão rápido. Agora está demorando. Aí, olha. Beleza. O que nós temos aqui? O que você paga de energia elétrica? Aparece aqui, olha. O primeiro quadrinho é o azul. Distribuição. Ou seja, distribuição. Esse cobre é distribuição de energia. Então, eu estou pagando do meu valor R$18,51 de distribuição. De energia, que é o vermelhinho. Eu pago R$23,54. Na minha energia, tinha que ver isso aqui, olha. R$23,54. Está vendo? Aí, vem os encargos. Da própria energia. Que é... Encargos é o quê? É taxa de iluminação pública. Eu pago R$11,18. Está 11,9%. Perdas. Eles cobram perda, sabia? Eu pago R$5,55 de perda. Transmissão. Aí, você vê. Distribuição é a mesma coisa de transmissão? É. Eles põem transmissão de energia. Eu pago R$4,86. O interessante aqui, o mais interessante, é os impostos. Você paga 33% da sua conta em imposto. Ou seja, eu pago R$30,86. A minha conta mesmo é R$23. Eu pago mais caro os impostos do que a conta. Eu troco os impostos pela conta. Brincando. Porque a conta é mais barata. A conta é 25%. Você paga 25%. Você usa 25% e paga esse montante. E o governo te cata R$30,00. Aqui no meu caso, 33% de energia. Isso não é um roubo, gente? Amo, Jesus amado. Eu vou levar. E até a próxima. Eu vou levar. Banco de E aí